Bom, vou começar o aquecimento, tá? Pra gente não perder muito tempo assim da aula, porque como a Brun tava me falando que vocês fizeram só mais estudo mesmo, né? Estudo teórico, então pra gente alongar é preciso dar uma aquecida. Então a gente vai começar, vamos fazendo junto, eu vou falando e a gente vai fazendo, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês olham lá pra mim, mas é tranquilinho. Vamos começar hoje virando os dedinhos, tá? Do pé pra cima hoje, tá bom? Então pega um binguinho, quatro voltinhas, separando o dedo dos outros dedos, ande-or e depois quatro ande-dã, tá bom? Então vamos lá, virando o dedinho. Um, dois, três, quatro e volta. Um, dois, três, quatro. Segundo dedo. Um, dois, três, quatro e volta. Um, dois, três, quatro. No terceiro, um, faz um círculo grande, separando o dedo mesmo. Quatro e volta. Cinco, seis, sete e oito. E o quarto dedo. Um, dois, virando três, virando quatro e volta. Cinco e seis e sete e oito. E o dedão. Um, e dois, e três e quatro. E volta. Cinco e seis e sete e oito. Aí, legal. Agora a gente vai virar os cinco dedos pra baixo, só o dedo, na direção ali do metatarso. Pode até puxar com as duas mãos que você vai conseguir virar melhor eles pra baixo. Três, segura. Quatro segundos. E agora pra cima. Abre bem aí essa região do metatarso, tá? Quando eu puxo o dedo pra cima. Três, quatro. E agora pra baixo. Puxa todo mundo pra baixo. Dois, três, quatro. E pra cima. Abre bem os dedos agora. Além de puxar pra cima, abre seus dedos. Três, três, quatro. E agora fecha e empurra pra baixo. Um, dois, três, quatro. E pra cima. Cinco, seis, sete, oito. Legal. Agora a gente vai pegar os polegares pra fazer aquela estímulo aqui na região do arco do pé. Então primeiro no meio. Umas três vezes, ó. De baixo pra cima. Empurra tudo. E passa de novo dois. E passa de novo três. E agora vai indo pra lateral externa do pé. Vai passando até o lado externo do seu pé. Dedos pra cima. Volta no meio. Empurra de baixo pra cima. Isso. Com força, viu gente? Pode fazer força. E agora essa parte interna aqui do pé, que é bem onde fica lá a nossa estímulo da coluna, tá? Puxa mesmo tudo lá pra cima. Tudo lá pra cima. Isso. Ok. Agora, gente, a gente vai fazer círculos com o tornozelo, tá? Deixa o pé bem molinho. Ande, ó. Primeiro, oito círculos. Um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito. E agora ande, dão, ó. Um, e vem pra dentro. Um, e dois, e três, e quatro, cinco, seis, sete, e oito. Agora, gente, a gente vai pegar o pé. Pode puxar com os dois braços, tá? Meio tortinho, assim, ó. Pra você, tá? Puxa ele, que isso aqui vai dar uma leve pressão na articulação do tornozelo, que vai ser bem legal pra gente depois esticar esse pé em ponta. Puxa ele viradinho mesmo, assim, tortinho, pra dentro, ó. Pega fora e empurra pra dentro. Aí. Agora, a gente vai esticar o pé e puxar a ponta, tá? Agora já liberou a articulação, então a gente pode esticar bem. Só que hoje, além da gente puxar com o braço, com a mão, né, a pontinha dos dedos, a outra mão vai massagear, ó. Ó, daqui do meio da sua perna, para o peito do pé e puxa pra fora, ó. Passa essa mão com força, com vigor, ó. Do meio da canela, puxa pra baixo e vai. Isso. Massageando aqui o peito do pé, passa lá pelos ligamentos dos artelhos, vai puxando pra baixo e vai esticando esse pé. Isso. E vai massageando. Isso aí. Ótimo. Muito bem. Pronto. Agora, gente, a gente vai apoiar esse mesmo pé no chão, ó. Vou fazer aqui na minha mesa. Pra vocês entenderem, porque esse aqui eu acho que eu nunca dei pra vocês, ó. A gente tá com o pé aqui, né, ele vai tá assim. Aí você vai pegar os dedos como se fosse uma pinça. E aí você vai beliscar, ó, desde aqui dessa região, ó. E vai puxando, ó. Que é a melhor maneira de dar estímulo pro tendão calcâneo, tá? Pra esse tendão, esse tipo de movimento é o mais efetivo. Então você pega, ó, e belisca e puxa pra fora, ó. Até o calcanhar. Lá de cima, quem tem muita tendinite, essas coisas, gente, é muito bom fazer isso antes de começar o trabalho. Qualquer que seja, tá? Ó, de baixo pra cima. E de cima pra baixo, ó. Vai puxando como se quisesse dar um choquinho, assim, no tendão. Que ele já recebe um estímulo legal. Tá bom? Isso. Fez e voltou. Agora vamos trocar de pé. Vamos lá. Trocou. Círculo com os dedos. Um, dois, andei, ó. Três e quatro. E volta. Cinco e seis e sete e oito. Segundo dedo. Um e dois e três e quatro. E volta. Cinco e seis e sete e oito. E o terceiro. Um e dois e três e quatro. E volta. Cinco e seis e sete e oito. E o outro. Um e dois e três e quatro. E volta. Cinco e seis e sete e oito. E o dedão. Um. Separa ele também do resto dos dedos. Quatro. E volta ao contrário. Seis e sete e oito. Aí. Beleza. Agora a gente empurra os cinco dedos para baixo. Puxa mesmo. Dedo. Fica três. Fica quatro. E agora põe para cima. Abre bem a região do metatássio. Abrindo os dedos também. Tá? Puxa os dedos abertos. Três. Quatro. Para baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Para cima. Um. Dois. Três. Quatro. Para baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Para cima. Um. Dois. Três. Quatro. Massaginha no arco do pé. Polegares em ação. De baixo para cima. Passa um. Bem no meio do pé. Dois. E três. E agora vai fazendo a mesma coisa. Indo para a lateral externa do seu pé. Vai massageando. Até chegar bem na lateralzinha ali. Chega na lateral. Puxa para cima. Vai voltando para o meio. De baixo para cima. E vai apertando. Vai vindo para a região interna do seu pé. Lateral interna. Puxa para cima. De baixo para cima. Força nos polegares. Isso. Empurra. E empurra. Aí legal. Agora é o pé tortinho. Tá gente? Segura. E puxa o pé para você. Isso. Pé tortinho. Aí. Fica. Isso. Continua puxando. Fica. 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 Tô. Beleza. Podemos esticar a ponta. E não esquecer de usar a outra mão para fazer a massagenzinha. Tá? Do meio aqui. Indo para o peito do pé. Chegando lá nos ossinhos. E puxa para fora. E passa a mão. Passa. Empurra para fora. Isso. Pula os seus dedos aqui. Sentindo o músculo mesmo aqui. Da perna. Do peito do pé. Do pé. Tá? E vai puxando para fora. E vai puxando para fora. Isso. E massageia. Passa mesmo essa mão. Aí. Mais uma vez. Passei. Isso. Agora ciclos do tornozelo. Tá? Vamos andar ao primeiro. E vamos lá. Um. E dois. Pelo ombro. Três. Estique e volta. Estique e volta. Círculo grande. Sete. Oito. Agora o contrário. Um. Grande. O círculo passa na flex. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí. Agora aquela beliscada no tendão. Põe o pé. Assim. De cima para baixo primeiro. Vem. Beliscando. Vai até lá embaixo. Até o calcanhar. E volta subindo. Do calcanhar. Passa no tornozelo. Vai lá. No comecinho da panturrilha. E volta. Vai beliscando. Vai beliscando. Vai beliscando. Lá para baixo. Vem beliscando. Quando passar ali. Bem onde fica ali o tornozelo. Já dá uma beliscadinha a mais. Tá gente? Ali que tem que atingir mesmo o tendão. Aí. Belisca. Belisca. A Rafa teve um problema de conexão. Mas ela já está errando. Tá? Tá bom. Obrigada. E aí desceu. Ótimo. Pronto. Maravilha. Gente. Os estímulos estão dados. Os recadinhos. Agora a gente vai começar com um alongamento leve. Tá? Alguma coisa postural e respiratória no começo. Então. A primeira posição que eu quero para vocês. É aquela borboletinha longe. Dedo junto de dedo. Dedão com dedão. Eu seguro no meu tornozelo. Minha coluna está retinha. Mas ainda não é aquele nosso exercício. Que vai forçar a nossa coluna e tudo mais. Em primeiro momento eu quero que vocês respirem só três vezes. A grande respiração. Quando soltar o ar, vocês vão abaixar os ombros e subir o topo da cabeça alongando essa coluna. Suavemente. Mas a respiração já aquecendo tudo lá por dentro. Circulação e tudo mais. Então. Postura. Inspira. Enche o pulmão de ar. E solta. Empurrando ombros para baixo. Topo da cabeça. Super pescoção lá em cima. Sete. Oito. Nove. Segura o xixi. Não precisa abrir o joelho não. Tá gente? Só ombros. Segunda vez. Relaxa primeiro. Relaxou. Agora. Puxa bastante ar. Fecha a costela no primeiro. E depois do segundo ao décimo a gente vai empurrando esse ar. Cinco. Empurra seis. Empurra sete. Abaixa o ombro. Oito. Topo da cabeça. Nove. Segura o xixi. Dez. Relaxa. Sim. Tipo solta mesmo. Agora a terceira vez. Inspira. E solta o ar. Ombro para baixo. Topo da cabeça. Não esquece. Empurra esse ar. Cinco. Vai empurrando. Soprando bola de bexiga. Oito. Nove. Segura o xixi. E solta. Aí. Agora a gente vai aquecer um pouquinho as articulações de joelhos. E dar virilha aqui também. Então. Que é do quadril. Né? Coxa femoral. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trazer super borboleta colada. E abre o joelho. Ó. Quando traz. E depois. Quando eu for lá para frente. Ó. Borboleta longa. Quase esticada. Eu vou abaixar minha caderninha. Cabeça abrir meu cotovelo. E fica bem redondo. É o contrário daquela posição que a gente trabalha. Porque aqui nós estamos só soltando pequenas fibras. Para depois a gente começar a alongar mesmo. Tá? Então eu vou contar. Quatro tempos lentos. Para a gente trazer. Puxar a coluna para cima. E o joelho para baixo. E quatro tempos lentos. Para a gente ficar bolinha. Bem redondinhas. Tá bom? Vamos lá então. Trazendo. Um. Dois. E o joelho abre. Três. E o joelho abre. Quatro. E agora separa. Cinco. Seis. Fica redondo. Sete. Oito. E vem trazendo. Um. E vem trazendo. Dois. E vem trazendo. E abrindo. Abrindo. Subindo. Costas. E agora vai alongando. Vai alongando lá para frente. Cabeça. Bem redondinha. E volta. Dois. Três. Olha o joelho. Abre. Quatro. E agora vamos indo para frente. A cabeça procura o calcanhar. Redondinha. Fica. E volta. Um. Dois. Coluna, coluna. Três. Joelho, joelho. Quatro. E agora vamos lá para frente. Até a cabeça ficar bem redondinha. Alonga um pouco a coluna. E volta. Um. Dois. Abre o joelho. Três. Quatro. E avança. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí volta. Isso. Ainda mantendo essa mesma situação, gente, de borboleta longe. A gente vai fazer o ombro direito sem soltar do pé. Sobe, sentido orelha. Volta. O esquerdo e volta. O direito e volta. O esquerdo e volta. E depois os dois. Tá? Agora, deixa os seus ombros, quando você for erguer, mais para frente do que para trás. Porque daí a gente vai trazer os músculos soltando lá das costas. Que eu acho bem importante agora nesse aquecimento, tá? Então, vamos lá. Ó. Ombro para cima. Dois. Lá no sentido orelha. Três. Sentido orelha. Pode trazer tudo. Sem tensões. Ó. E agora volta devagar, suave. O outro ombro vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai trazendo tudo que tiver que trazer. Sentido orelha. E agora volta. Isso. Tudo com cuidado. Vamos de novo. O outro. Sobe, 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 sobe. Sobe mesmo. Deixa o braço molinho. E volta. O outro lado. Sobe, 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 sobe. Amplia, amplia, amplia o movimento do ombro. Lá na orelha. E volta. Isso. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com os dois. Só toma cuidado para realmente não ir para trás. A gente tem que ir para cima e para frente. Vamos lá. E sobe, vem, vem, vem. Com os dois. Fica sem pescoço, gente. Sem pescoço. Absolutamente. Não existe pescoço. E volta. Relaxa. Dá uma soltadinha. Outra vez. Subimos, subimos, subimos. Subimos, subimos, subimos. Mais para frente que para trás. E solta. Isso. Tem que levantar aquela musculatura das costas lá. Outra vez. Subiu, subiu, subiu. Sobe muito. Força, força. Sobe mesmo. Pode ir que dá. Esconde o pescoço. E agora volta. Relaxando. E vou fazer só mais uma vez. Vamos lá. Sobe muito, 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 muito. Esconde o pescoço. E agora volta. Isso. Tudo suave. Agora, gente, a gente vai virar a cabeça. Também é a mesma coisa do ombro. Quando eu virar, não joga para trás. Só vira na lateral e fica, tá? Primeiro, um momento soltinho mesmo assim, ó. Só vira e curte o momento. Fica lá. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora coloca a mão na cabeça. Mas ao invés de puxar com a mão, puxe o ombro para baixo, ó. Esse ombro que está segurando o tornozelo, ó. Puxa ele para baixo. Pode dobrar o cotovelo que fica mais fácil. Fica sete, oito. Primeiro solta a mão. Depois vem a cabeça. Isso. Agora a gente vai inclinar para o outro lado. E fica três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E agora a gente põe a mão. E abaixa o meu ombro. O outro ombro. Um, dois, puxa o ombro para baixo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Solta primeiro a mão. Depois a cabeça. Agora também ainda suave, a gente vai encostar o queixo no peito. E aí tentar trazer os ombros assim, ó. Para frente, como se eu quisesse abrir bem as escápulas lá atrás, tá? Então é só abaixar bem o queixo, ó. E traz o ombro para frente. E fica. Três. Esse eu tenho que olhar vocês, tá? Quatro, cinco. Queixo no peito. Traz o ombro para frente. Nove. Nós vamos ficar dezesseis. Dez. Onze. Abre bem as costas. Treze. Quatorze. Abre bem. Quinze. Dezesseis. Aí eu volto desenrolando. Aí, gente, a gente vai colocar o queixo para cima. Agora, ó. Sentindo que eu quero olhar o telhado. Mas eu não quero que vocês joguem a cabeça lá para trás, tá? Eu quero que vocês subam o queixo e abaixem o ombro. Tá bom? Sem jogar a cabeça para trás. Vamos lá. Subiu olhando para o telhado e vai abaixando os ombros. E fica três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Abaixo o ombro. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Devagarzinho. Volta. Isso. Inspira. Isso. Agora eu vou fazer os círculos da cabeça. Mas eu quero só meio círculo, ó. Da direita. Vamos lá na esquerda. Bem devagar. Cuidado aí, palavinha. Agora, da esquerda, meio círculo para frente. Inspira e vai. Bem suave. Três. Quatro. Inspira e volta. Para trás eu não quero. Só para frente hoje. Três. Quatro. Para finalizar esses alongamentos, a gente vai fazer isso aqui agora. A gente vira a cabeça e aí, ó, o externo aqui, ó, esse músculo grandão, que se chama externo, o Cleidomastoideu, tá? Tem um big no nome, a gente chama de externo para descomplicar. Eu quero que vocês empurrem ele, ó, como se eu quisesse jogar um pouquinho a minha cabeça para trás. E depois eu volto só no virado e volto já para frente. Aí eu viro, só viro, ó, viro bem, deixo os ombros de frente e agora põe um pouquinho para trás a cabeça. Volta só no viradinho e volta para frente. E vamos repetir mais uma vez. Puxei, só vira. Agora, inclina um pouquinho para trás, para alongar um pouquinho esse externo. Volta só no vira e volta para frente. E agora, a última vez, vira. Só vira. Agora, põe a cabeça para trás. Aí, volta um pouquinho e volta no reto. Aí. Beleza. Agora, a gente vai começar a alongar, tá? Então, o primeiro que nós vamos fazer é o da borboleta mesmo. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar aqui, não muito perto. E aí, gente, ó, a gente vai fazer a mesma sequência. Não esquece dessa, ó, minha mão aqui, ó, essa região, tá? Inspira. Primeiro momento, cotovelo para mim e uma super coluna reta lá para cima. Nós vamos fazer três respirações de dez segundos nessa. Depois, cotovelo aberto, como sempre, coluna reta. E, por último, tudo que puder, encostando essa parte baixa aqui do abdômen, tá, ó, lá na perna, abrindo bem. Sempre mantendo o alongamento da coluna. Agora, eu vou aí ver vocês para corrigir, caso haja alguma correção para ser feita. E nós vamos fazer três respirações em cada sequência de dez segundos. Vamos lá, então. Borboleta longa. Cobridinha. Isso, a saída é aqui no reto hoje, tá? Aqui a gente vai para a primeira vez. Vamos lá. Enche de ar o pulmão, ó. Estufa o peito. E avança. Um, dois, três. Presta atenção na lombar, gente. Quatro. Lá embaixo o serviço. Lá embaixo. Sete, oito, nove. Segura o xixi. Aí mesmo, inspira. Bastante ar, vai. E sopra. Dois, três. Lá na lombar. Quatro. Bem lá embaixo. Quase no glúteo. Seis, sete, oito. Prolonga a coluna reta. Nove. Segura o xixi. Não esquece. Última vez. Inspira. Bastante ar, gente. E agora sopra. Um, dois, três, quatro, cinco. Lombar, lombar. Isso aí, Léo. Oito. Cresce a coluna. Cresce o topo da cabeça. Segura o xixi. Forte. Segura forte a musculatura interna. Aí, voltamos. Relaxa um pouquinho os ombros, tá? Mexe um pouquinho. Agora, na segunda vez, os cotovelos pra fora, tá? E um pouquinho mais de inclinação. Sem deixar nada de curvinha lá atrás. Inspira. E vai. Um, dois, três, quatro. Cotovelo fora. Isso. Seis. Empurra seu joelho. Caso ele queira fechar, você abre ele. Oito, nove. Segura o xixi. Segunda vez. Inspira forte. E sopra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxa, gente. Sete. Oito. Nove. Segura xixi. Terceira vez. Alonga o pescoço, tá? Alisson. Um, dois. Lá atrás, ó. Tem que abaixar o queixo. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Segura a musculatura interna. Força, 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 força. E volta. Isso. Dá uma relaxada nos ombros e no pescoço. Porque sempre tem uma tensãozinha envolvida nesse trabalho aí, tá? Agora, gente, a gente vai lá na frente. Barriga na perna. E depois corrija a postura. Uma coluna mais alta do que um prédio de cem andares. Vamos tentar? Vamos lá, então. Pé com pé. Inspira bastante ar. E avança. Um. Puxa com o braço. Dois. Três. Quatro. Cinco. Isso, Léo. Eu prefiro assim, com a mão na perna. Por baixo. Isso. Agora, arruma a lombar lá atrás. Arruma. Cresce ela. Força na lombar, gente. Segura o xixi. Isso, Brum. Ótimo. Agora, sem perder, respira de novo. Bastante ar. E sopra. Um. Força. Dois. Três. Quatro. Isso aí, Isabel. Cinco. Lombar. Lombar. Pensa embaixo. Embaixo. Não pensa em cima. Em cima já tá bom. Oito. Nove. Segura o xixi. Isso aí, Caio. Agora, mais força lá na lombar. Terceira vez. Inspira. E avança a sua lombar. Avance e depois cresce. Três. Cresce, cresce. Coluna. Quatro. Isso. Lavina. É força na coluna. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Não esquece de segurar a musculatura interna. Prende, 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 prende. Isso. É uma compração mesmo. E volta relaxando tudo. Relaxa. Relaxa as costas, pescoço. Todas essas estruturas aí. Isso aí. Agora, gente, a gente vai fazer. Aí mesmo. Uma perna tá na borboleta e a outra tá aqui. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai segurar. Já prepara a pose. Ó. Tô aqui. Coluna. Ó. Uh. Reto. Abaixo o ombro. Eu vou inspirar a primeira vez aqui. Tá? Na segunda vez, a gente vai tirar o calcanhar do chão. Segunda respiração. Depois, eu vou dobrar o joelho e vou colocar essa perna com os dois braços, tá? Tô apoiando aqui pra não bater o pé na minha mesa. Aí, você pega com os dois braços e põe no quarenta e cinco e levanta uma coluna assim, super alta. Com a perna no quarenta e cinco, tá? Pra alongar bem as estruturas posteriores e os tendões também. Aí, nós vamos fazer essa primeira. Aí, não acaba aí, não. A gente tava assim, né? No quarenta e cinco, ó. Daí, nós vamos descendo sem soltar e sem perder o controle no final. Fazer blam. Não tem blam. Sustenta, coloca e começa de novo. São duas vezes em cada perna hoje. Aí, você fica lá dez segundos de respiração. Pé no chão. No flex, mas só trabalho de coluna. Depois, tirando o calcanhar do chão. Então, trabalho de coluna e de posterior. E depois, dobra o joelho pra poder fazer o quarenta e cinco. Aí, ó. Coluna de ferro lá pra cima. E depois, com controle, sem soltar do pé, desce até o chão. Quem não sentir tanto alongamento ao segurar assim, ó. Cruza uma mão em relação à outra. Tá lá, ó. Pra pegar o pé. É preferível isso do que dobrar assim e ficar puxando assim, ó. Em cima da perna. Porque aí, aqui, ó. Fica tudo tenso, gente. Essa postura é muito ruim pra gente, tá? Então, é preferível que fique assim, pescoço alongado. E entrelaça os braços no pé. Tá bom? Vamos lá? Começando? Coloca a perna direita lá na frente, esticada. E a outra dobrada na coxa. Isso. A posição de saída já é com a mão no pé. Põe lá a mão no pé. Isso. Aí que eu vou começar a respirar. Inspira, enche de ar e solta alongando a coluna. Um, alongando a coluna. Dois e alonga três. Puxa, puxa. Quatro, cinco, seis. Olha a postura. Sete. Coluna. Oito, nove. Segura o xixi. Segunda respiração. Ó, enche o pulmão de ar e tira o calcanhar do chão. Um, dois. Tira, levanta. Quatro, levanta o calcanhar. Dá um jeito. Cinco. Isso. Dá um jeito. Com os dois braços. sete, oito, nove, dez. Segura o xixi. Agora, dobra o joelho sem soltar do pé e põe no quarenta e cinco. Inspira. E uma super coluna agora. Vai, pra frente. Corpo na perna, gente. Corpo na perna. Vai puxando. Isso. Quatro, estica o joelho lá atrás. Cinco, estica atrás do joelho pra alongar o tendão do joelho. Oito, nove. Segura o xixi. Agora, desce com controle, indo junto. Indo junto, não desmonta. Não desmonta o finalzinho, tá, gente? Agora, coluna trabalhando de novo. Inspira. Cresce coluna. Um, dois, cresce coluna. Três, quatro, cinco, seis. Mais longa a coluna, gente. Isso, Caio. Segura o xixi. Agora, inspira bastante ar pra tirar o calcanha do chão. Vai, tirou. Um, dois, só pra esse ar. Três, quatro, cinco, seis, sete. Abaixa um pouquinho o seu queixo, tá, Edson? Olhando mais pro seu pé. Isso, pra não ficar com tensão na cervical. Aí, dobra o joelho e vai pro quarenta e cinco. Agora, inspira e empurra o corpo na perna. Tipo, barriga na coxa. Um, dois. Isso aí, Léo. Vai, barriga na coxa. Três, quatro, cinco. Estica o joelho, povo. Sete, oito. Estica o joelho, nove. Segura o xixi. Agora, eu quero ver vocês descer sem fazer blan. Desce devagar. Controle, 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 controle. Isso, tem que fazer força com a perna que ficou, tá? Quer dizer, força não. É um controle. A perna que ficou é que é responsável por esse movimento, tá? Vamos trocar? Trocamos. Vai lá. Pegou na perna esquerda. Braço com braço, pelas laterais. Inspira. Um, dois. Coluna. Três. Trabalha a lombar, Léo. Lá embaixo. Cinco. Mais embaixo. Seis. Lá perto do bumbum. Isso. Puxa isso aí tudo pra cima. Nove. Segura o xixi. Agora, bastante ar e tira o pé do chão. Um. Dois. Três. Força. Tira o calcanhar. Cinco. Isso, Isabel. Seis. Sete. Mantenha a postura. Oito. Nove. Lavine. Olha o redondão aí. Segura o xixi. Tá com dor? Dobra o joelho. Então, tá bom. Dobra o joelho e vai pro quarenta e cinco. Inspira. E barriga na perna. Bora. Um. Dois. Estica o joelho. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Isso aí, tá? Eles são oito. Nove. Segura o xixi. Não esquece. Agora, vamos devagar. Controla, 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 até devagarzinho. Colocou. Isso, Thaleson. Isso, Brum. Excelente. Ok. Fizemos as duas vezes. Sim. Agora, como falta menos de um minuto, a gente vai fazer. Eu vou mostrar a sequência assim rapidinho. Quer dizer, eu vou falar, porque mostrar não vai dar tempo. A gente vai fazer agora. Não entendo. Ah, faltou a repetição? Ai, desculpa. Vamos nessa. Vamos repetir. Vamos repetir que dá tempo. Vai lá. Segurou. Perdão. Agora, inspira e solta. Um. Dois. Coluna, gente. Quatro. Cinco. Seis. Isso aí, Thaleson. Muito bom. Nove. Segura o xixi. Tirou do chão, inspira e fica. Um. Dois. Vamos fazer um serviço mais rápido. Se acabar, vocês fazem o quarenta e cinco. Oito. Nove. Segura o xixi. Agora, dobra o joelho. Vocês chegaram a fazer o quarenta e cinco, gente? Beleza. Isso. Muito bom. Ó, eu vou passar rapidinho, porque o Caio deve estar entrando. Daí a gente vai, vou dando comando. Não é muito difícil. A gente vai deitar. Agora. Ó, no primeiro momento, a gente vai fazer aquele de trazer o joelho aqui para o peito, tá? Coloca a perna relaxadinha. Só atrás aqui. Depois, gente, a gente vai fazer o quê? A gente vai estender ela lá atrás, do jeito que está, ó. Tentando não soltar. Segura na pontinha dos seus dedos. Aí, vocês vão fazer esse movimento aqui, ó. Dobra e puxa abrindo os cotovelos. Dobra e puxa mais. São cinco vezes. Vai dobrando, aproximando e puxando, entende? O que eu vou pedir para vocês? Eu não quero que vocês ergam muito o quadril do chão. Ao puxar para a gente, na direção do nosso olho aqui, o quadril, ele vem um pouquinho mesmo. Mas a gente tem que ter só uma consciência de tentar deixar ele, para ele poder realmente ter um alongamento total, das duas extremidades, tá? Então, essa segura na pontinha dos dedos vai fazer com que vocês alonguem mais a região de panturrilha, tá? Se segura de outro jeito, não é a mesma coisa. Então, é importante segurar na pontinha dos dedos. Então, o que a gente faz? Ó, aproxima o joelho, tenta esticar. Aproxima o joelho, tenta esticar, tá? Em cinco vezes. Aí, na última vez, a gente vai ficar lá e eu vou contar até dezesseis para vocês tentarem sentar o máximo, sem tirar a perna do lugar. Aí, vai alongar tudo e mais um pouco, tá? Aí, volta e aí nós vamos repetir com a outra perna, tá bom? Então, no primeiro momento, é bem importante trazer o joelho bem próximo aqui do peito, para que tenha uma pressãozinha na articulação, porque daí ela libera o movimento antagonista, tá? Para a gente poder ter mais alongamento da parte posterior, tá? Então, vamos lá abraçar esse joelho bem legal. Deitou. Isso. Abraça, é por baixo, Léo. Isso. E agora, empurra para o seu peito. Eu vou contar até dez segundos. Um, vai empurrando. Dois. A perna de baixo está dobrada, tá, Thayson? Não estica ainda, não. Isso. Deixa aqui normalzinho. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, lentamente, você vai tentando esticar, sem desencostar esse joelho aí do, apertando ainda. Só até onde der. Se não der para esticar o joelho, não tem problema. Vai indo. Até onde você consegue. No flex, tá, Caio? No flex. Isso. Agora, solta e pega a pontinha dos seus dedos. Segura lá, com os dois braços. Na ponta do dedo. Isso. Dobra seu joelho próximo e estica e fica. Um, dois, estica. Três, quatro. Agora, dobra mais. Dobra. Isso. Não é muito tempo que fica lá, não. Só quatro. E estica de novo. Um, dois, três, quatro. Agora, dobra. Dobra. E estica de novo. Um, dois, três. Isso, Lavínia. Deixa o quadril no chão. E dobra outra vez. E agora, estende. Cada vez eu vou um pouquinho mais. Ó. Dois, três. Segura na ponta dos dedos. Quatro. E a última vez. Dobra o joelho. E estica. Um, segura dois. Segura três. Segura quatro. Agora, vocês vão ficar aí esticando super e, ao mesmo tempo, empurrando o quadril para baixo. Vai. Um, estica seus joelhos. Dois. Tenta esticar o joelho. Três. Quatro. Cinco. Empurra o quadril para o chão. Seis. Quadril para o chão. Isso, Léo. Oito. Nove. Empurra o quadril. Isso, Isabel. Onze. Doze. Treze. Estica bem seu joelho, tá, Alisson? Isso. Empurra ele mesmo. Quinze. Dezesseis. Beleza, gente. Dobrou o joelho. Põe ele no chão. E vamos abraçar o outro. Vai lá. Já abraça. Puxa bem esse joelho perto do peito. Isso. E deixa aí essa pressãozinha na articulação. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora, você vai tentando esticar essa perna lá para trás. No flex. Isso. Alonga bem esse posterior até onde você conseguir sem liberar. Isso. Agora, vai lá para os dedinhos e segura. Segura com as duas mãos. Olhando para o seu movimento. O olhar também é importante. E agora, vamos tentar esticar. Fica um. Fica dois. Fica três. Fica quatro. Dobra mais perto do peito. E tenta esticar de novo. Estica um. Estica dois. Estica três. Estica quatro. Dobra. E tenta de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Dobra de novo. E tenta esticar. Um. Dois. Três. Quatro. Última vez, gente. Dobra o joelho. E agora, na pontinha dos dedos, vai tentando fazer o alongamento atrás. Três. Quatro. Agora, respira suavemente, para poder liberar as tensões. E abaixa o quadril. E cada vez que eu vou contando, assim, tipo de cinco em cinco, tenta esticar mais o joelho. Três. Quatro. Cinco. Estica e vai. Quadril para baixo. Oito. Nove. Dez. Um pouco mais. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Agora, vai com tudo. Dezessete. Dezoito. Puxa, puxa. Bumbum para baixo. Dezenove. Isso aí, Caio. Vinte. Dobrou os joelhos. Isso. Ótimo. Agora, vocês vão puxar os dois joelhos no peito, tá, gente? Pode puxar para alongar um pouquinho essa lombar. Descansa o pescoço lá atrás. Como que é descansar o pescoço? É alongar a cervical. Então, põe o queixo para baixo. Isso. Abaixa o queixo, gente, para alongar a cervical. Isso. Fica um pouquinho aí. Ótimo. Agora, segura a ponta dos dois pés. E estende. Lá para cima. Não para trás, gente. Para cima mesmo. Um, dois. Segura lá. As duas pernas bem estendidas. Cinco, seis, sete, oito, nove. Não solta. Dez. Agora que vocês ficaram dez, estica o joelho mesmo, de verdade. Vai. Força agora. Estica o joelho. Dois. Estica, 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 estica. Estica o joelho. Você só pensa na parte posterior da perna. Posterior. Abaixa o quadril, Leozinho. Não deixa levantar. Isso. Aí. Dobre o joelho de novo para abraçar. Isso. Vai obedecer no comando de voz. Vocês ainda vão ficar aí. Estica a perna direita lá no chão. Estica a perna direita só. Esticada. Isso. Aí. Segura com o braço contrário o seu calcanhar da perna dobrada. E faz um developer na direção do seu olho. Ande, ó. E segura. Um. Dois. Isso. Ande, ó. Três. Quatro. Estende bem a perna que está embaixo. É uma perna só. Acho que o Caio está congelado. Perdão. Isso. Aí. Segurando. Aí. Quadril no chão. Muito bom, Lavínia. Quadril no chão. Isso aí. Vocês estão ajudando com o abdômen? Se o abdômen contrai e alonga, ele ajuda super. Os developers, tá? Isso aí, Thaleson. Ótimo. Agora segura com o mesmo braço da perna e põe lá na segunda. E o braço, o outro braço fica no chão. O outro braço precisa apoiar lá na linha do ombro, Léo. Isso. Pra você chapar as costas no chão. Isso. Segura a segunda aí um pouquinho. Cinco. Não deixa rodar o quadril pro lado da segunda, Isabel. Põe o quadril pra baixo. Da perna de baixo. Isso. Mesmo que a perna não encosta no chão, não tem problema, gente. Mas põe o quadril no chão. Isso. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dobre o joelho primeiro. Dobre o joelho primeiro. Isso. Sempre na mobilidade é melhor. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, dobra os dois joelhos primeiro. Dá uma abraçadinha. Dobre os dois. Os dois. Bruno. Isso. Dê uma abraçadinha primeiro. Agora vai alongar a perna de base. Agora que é a outra. Põe ela primeiro lá. Pega um braço de dentro, no anterior, ponta esticada e leva na direção do seu olho. Na direção do olho. Isso. Bem a navã mesmo. Developei. E fica lá. Cinco. Estica a base. Seis. Estica a base. Lavínia, força no quadríceps, no adutor aí. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Na direção do olho. Não abre. Quinze. Dezesseis. Agora segura com o mesmo braço. Calcanhar por dentro. E leva lá na segunda, deixando o outro braço na linha do ombro. O quadril fica no chão. Então, três, quatro, cinco, seis. Isso aí, Bruno. Sete, oito. Força na perna de base. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dobra o joelho primeiro. Isso. E volta. Aí, beleza. Deve uma boa de uma alongada nesses posteriores. Agora, gente, a gente vai alongar os anteriores. Então, a primeira sequência de anteriores, ela é pra soltar pequenas fibras, assim, lentamente. Então, ainda não é um alongamento tão puxado. Depois que a gente vai alongar mais. Ó. Então, aqui, quatro apoios, meia ponta atrás, tá? O joelho na linha do quadril e o braço na linha do ombro. Normalmente, a gente acha que tá na linha do ombro quando a gente tá aqui, ó. E aqui eu tô na frente do ombro, tá? Na linha do ombro é um pouquinho mais pra trás, ó. Tá? Coloca a mão pra frente, alonga a cervical, puxando o abdômen. Daí, a coluna não vai fazer aquelas curvas indesejáveis. A gente vai, primeiro, quatro tempos pra ir puxando lá pra trás, mas não senta. Tá, ó. Só vai empurrar o bumbum pra cima quando chega. E aí, eu volto, recupero essa coluna. Viro o meu braço pra trás, mais pra dentro de mim. E aí, eu vou avançar um pouquinho nos meus ombros, ó. Vou lá na frente e fico lá. Aí, eu volto e repito mais uma vez. Viro a mão e vou lá no quarenta e cinco. Quando eu chego lá atrás, alonga bem a meia ponta. Aí, eu empurro o bumbum pra cima. E fico alongando assim, nessa posição. Depois, eu volto, corrijo a coluna, viro o braço e tal, tal. Alongou o antebraço e voltou. Aí, aqui mesmo, eu vou agora esticar os meus pés. Vou sentar lá no calcanhar, tá? E primeiro, eu vou alongar pra frente a coluna assim, ó. Não cabeça no chão hoje, tá, gente? Mas coluna reta, ó. Primeiro aqui. Esse eu vou contar vintão, tá? Depois, vocês vão lá atrás, colocar o braço longe. Mas não abre os braços assim, gente. Não é aberto, é na linha do ombro, ó. Na linha do ombro, você abre o peito, ó. E alonga um pouquinho, suavemente, o quadríceps. Depois, recolhe o braço. Aonde terminar o seu dedinho aqui do pé, é o lugar melhor pra pôr a mão, ó. Perto. Aí, eu vou apertar o bumbum e empurrar o quadril pra cima. Então, não é pra fazer essas flexões assim, que erguem o corpo lá pra trás. Porque essa flexão, ela é boa também, mas ela alonga muito essa parte anterior aqui. Mas não alonga tanto, focado só no quadríceps. E eu preciso alongar o quadríceps de vocês, porque muito preso. A gente precisa dar uma alongada nesse músculo. Então, aí, ergue menos o tronco e empurra mais o bumbum, no sentido, puxar o quadril pra cima, pra ir tudo lá pros adutores, tá? Pro quadríceps mesmo. Aí, deixa alongando na coxa mesmo, falando num português mais. Alonga bem sua coxa. E repete. Aí, repete toda a sequência. Que seria, costas retas, depois, braço pra trás, peito aberto, sentado. E depois, braço perto de mim, empurra o quadril pra cima, tá? Isso tudo vai ser vintão, que é pra alongar bem mesmo esses anteriores, tá bom? Então, vamos lá, gente? Começamos. Primeiro meia ponta atrás, quatro apoios. Isso. Põe o braço bem, a mão, bem na linha do seu ombro, que é mais pra trás do que a gente acha que é. Isso. Aí. Alonga a coluna, puxando o abdômen, assim, no sentido, não de fechar, mas no sentido de alongar. Sabe? Assim, trazendo o abdômen. Isso. A meia ponta super alongadinha. Vamos indo lá pra trás, sem levar as mãos, só o bumbum. Vai descendo. Um. Dois. Até o quarenta e cinco. Três. Quatro. Chegou aí, empurra o bumbum pra cima. Cinco. Bumbum vai subindo. Seis. Vai rodando. Sete. Oito. Fica um. Dois. Três. Fica lá. Bumbum. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora, corrige, vindo pra frente pelo abdômen. Vira as mãos pra trás, ou seja, pra você mesmo. Vira bem. Isso. E agora, vamos indo com os ombros lá pra frente, ó. Um. Pouquinho. Dois. Três. Quatro. Segura. Cinco. Corrige a coluna, Lavínia, pelo abdômen. Sete. É. Viu como tava solto? Nove. Viu como a gente é descuido normal, gente? Tem que corrigir com o abdômen. Voltamos. Vamos repetir mais uma vez a sentadinha. Então, tá no quatro apoios. Isso. Alonga bem a minha ponta lá atrás, gente. Os dedos, tá? Pra trazer a fáscia e mais os músculos lá do pé. E vamos sentando devagar. Dois. Três. Não chega a sentar, não. Fica só no quarenta e cinco. Isso, Isabel. Agora, bumbum, gente. Projeção do bumbum pra cima. Puxa mesmo. Força. Força no bumbum. Roda pra cima. Sem sentar, Caio. Pouquinho mais pra cima. Isso. Agora, bumbum. Cinco. Seis. Isso. Já tô ficando, né? Sete. Isso aí, Thaleson. Muito bom. Agora, eu volto e corrijo a coluna. Fazendo o quê? Alongando o abdômen. Alonga o abdômen. Vira as mãos pra trás. Mão de curupira. Puxa as mãozinhas. Puxa bem. Aí. E agora, eu vou avançar um pouquinho os meus ombros. Coluna super reta. Ó, abdômen. Leonardo Inácio. Abdômen. É aí. Alonga a sua coluna. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ótimo, gente. Voltou. Agora, estiquem os pés. Vamos pra segunda sequência. Senta nos calcanhares. E vamos alongar esse braço lá pra frente. Coluna reta. Não é pra baixar a cabeça. Coluna reta. O braço tá na linha da orelha. Na linha da sua orelha. E só estica. E fica aí. Três. Quatro. Essa sequência é vinte tempos. Alongando. Oito. Nove. Dez. Puxa, puxa. Onze. Bem as laterais. Doze. Senta lá no calcanhar. Isso, Thaleson. Senta no calcanhar. Isso. E alonga o braço. Na linha da orelha. Isso. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Muito bom. Agora, a gente vai voltando da posição pra levar o braço lá pra trás. Leva os dois braços na linha de ombro de vocês. Pra trás. Isso. Pra um ver mais pra frente. Mais longe que você consegue. Longe mesmo. Agora, abre o peitoral, ó. E quanto mais você puxar seu peito assim pra cima, mais você vai sentir a coxa, tá? Mais pra trás, Abel. Mais deitadinha. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mais pra trás, Caio. Tá muito próximo. Oito. Nove. Dez. Deixa alongar a coxa lá. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Peito pra cima. Peito pra cima, Isabel. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Agora, aproxima a mão. Aonde termina o dedo do pé, começa a sua mão. Isso. Terminou o dedo, você cola a mão ali. É o melhor lugar, tá? Agora, projeta com a força do glúteo, empurra o quadril pra cima. Só o quadril. E fica lá. Um. Dois. Aperta o bumbum. Quanto mais aperta, mais vai lá no adutor. Isso. Da coxa. Aí, lavinha. Aí mesmo. Aí fica. Onze. Doze. Muito bom, Léo. Quinze. Dezesseis. Isso aí, Caio. Dezessete. Aperta o bumbum. Dezoito. Sobe, sobe. Dezenove. Sobe, sobe. Vinte. Aí. Relaxa. E vamos lá pra frente, que daí vai alongar a coluna. Bora. Braço esticado na linha da sua orelha. Não abaixa muito a cabeça, não. É um alongamento reto, de coluna reta. Isso, Brum. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aproveita e faz uma forcinha, como se eu quero sentar mais do que o pé, sabe? Assim, lá atrás, na lombar, pra alongar essa lombar. Isso. Doze. Treze. Quatorze. Braço mais comprido agora. Quinze. Mais longe. Dezesseis. Isso. Dezessete. Super longe. Dezoito. Longe, longe. Isso. Lavínia. Muito bom. Vinte. Aí, voltei devagarzinho. Vai lá pra trás com os braços. Quanto mais longe, mais vocês vão sentir, tá, gente? Se estiver muito perto, não vai sentir muito, não. Vai longe. Isso. Põe a mão pra trás, é melhor. Isso. Agora, a força é aqui, ó. Vamos abrir o peito, ó. Abre o peito. E sente um pouquinho lá no quadríceps. Isso aí. Segura aí. Segura aí que vai acontecer. Puxa o abdômen, Caio, pra não ficar com curva na coluna. Isso. Aí, encaixa o bum. Aí, foi mais no anotor, não foi? É, então. Encaixa o bumbum. Porque senão a gente entorta a coluna, daí relaxa o quadríceps. Não pode relaxar. Aí, já deu vinte. Podemos voltar. Daí, põe o braço lá onde acaba seu pé. Onde tá o seu dedinho do pé, você põe sua mão. Pra trás, Isabel. Pra trás a mão. Pra trás. Não, isso tá pra... Isso. Pra trás. Assim. Isso. Aí. É esse o apoio. Agora, aperta o bumbum e projeta o quadril pra cima. Um. E fica dois. Vai empurrando com o bumbum. Quatro. Força de glúteo, gente. Seis. Sete. Oito. Força no bumbum. Nove. Vai, vai, vai. Dez. Empurra o quadril pra cima. Onze. Sobrou um doze. Não desiste. Treze. Mais força no final, porque vai acabando. Dezessete. Dezoito. Força, força. Dezenove. Força, força. Vinte. Aí, gente. Beleza. Relaxou. Agora, a próxima sequência ainda é nessa região, tá? De quadril. Mas ela é um pouquinho diferente. Olha só o que nós vamos fazer. A gente vai começar de lado, tá? Deitados mesmo, ó. Braço aqui e a minha cabeça aqui. Então, ó. Segurei o pé. Puxo a ponta dos dedos. Não segura o meio do pé, tá, gente? Porque isso não alonga nada no quadríceps, tá? Puxa com a ponta do dedo. Mas puxa, faz força com o seu braço. Depois, você vai esticar o braço lá atrás e puxar o joelho pra trás. Aí, você vai aproximar de novo no bumbum e vai virar pra frente com o controle, ó. Pra ficar em decúbito ventral, ó. Devagar. Pra não fazer paf, que nem eu fiz agora de propósito. Não é pra fazer esse paf. Aí, puxa aqui. Puxa lá pra trás. E aí, de repente, ó. Não ande, olha. Ande, dan. De repente, a mão vem aqui por dentro, ó. Empurra seu corpo pra cima, puxando a perna também pra trás. Agora, se você puxar muita flexão do corpo, você não vai conseguir puxar a perna atrás. Então, a gente tem que achar um equilíbrio da pose. Pra que você sinta mais o quadríceps alongando do que o tronco, ok? Então, ó, primeiro de lado. Agora, vem os tempos. Ó, dez e dez pra esticar o braço. Depois, faz a viradinha com controle. Mais dez, joelho bem dobrado. Depois, puxando pra cima, sempre no andedã, importantíssimo. Mais dez. E depois, puxando o braço, ó. Tá vendo o meu braço? Ele tava assim, né? A gente vai fazer isso aqui, ó. Trazer a mão virada assim pra mim. E aí, eu pá, puxo meu corpo e puxo minha perna lá atrás. Andedã, não vai me virar minha titide, hein? Vamos lá, por favor. De ladinho. Deitou, alongo o braço. Puxa a pontinha dos dedos no bumbum. Se tiver fácil, então espreme esse bumbum com força de braço. Um, dois. Respiração normal, mas respira, tá, gente? Não fica assim, tenso. Respira. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora, pode abrir lá pra trás. O braço estica e puxa o seu pé lá longe. Lá pra parede. Puxa o pé pra parede. Isso. E agora, comece a empurrar o pé na mão. Empurra seu pé. Como se você quisesse sair da sua mão. Isso. Oito. Nove. Dez. Aproxima do bumbum de novo. E faz a viradinha. Sem descer de uma vez. Vai. Até ficar em decúbito ventral. Isso aí, Thadson. Bom controle. Agora, quero ver tudo encostado aí no bumbum. Isso. Se já encostou o calcanhar, tenta encostar a ponta do dedo. Força com o braço. Quatro. Cinco. Seis. Puxa, puxa. Sete. Oito. Puxa os dedos. Os dedos caem. Vai pro dedo, que é melhor. Isso. Vai pro dedo. Puxa no dedo. Dez. Agora, sobe o joelho. Puxa com o braço. Só o joelho. Só o joelho primeiro. Só o joelho. Fica aí. Ele não vai subir muito, não. Um, dois, três, quatro. Como diria o outro, sente a sensação. Sete, oito, nove, dez. Agora, aproxima a mão e faz uma leve flexão de tronco. E aí, puxa o joelho. Puxa o joelho. Um, levanta do chão. Isso. Dois. Segura três. Isso aí, Bruno. É exatamente isso. Fica meio tortinho, assim, mas é assim mesmo. Só falta virar um pouquinho sua mão, Isabel. Pra mim, ó. Vira. Essa mão de baixo. A mão de baixo, do apoio. Isso. Assim. Pra alinhar os ombros, ó. Os ombros. Isso. Isso. Aí, volta devagar. Isso. Estende essa perna. Isso. Mas não morre, viu, gente? Não morre. Vira do outro lado. Tem o outro lado. Vamos lá. Puxei. Pé no bumbum. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos para trás. Quando chegar lá atrás, começa a empurrar a sua mão com o seu pé. A ponta do pé, empurra a mão. Pra fora. Dois. Empurra. Três. Isso aí, Lavínia. Porque daí chega no pessoas, tá? Cinco. Empurra com o pé. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Agora precisa colar de novo. Cola o pé no bumbum. E vai rodando. Sem perder o controle. Vai, vai, vai. Cheguei. Isso. Agora, pé colado no bumbum. Pontinha do dedo colada no bumbum. Pega na ponta do dedo e vira o dedo. Vira o pé. Vira o pé que vocês vão sentir mais o quadríceps. Vira os dedinhos pra baixo. Dedinhos, dedinhos. Isso, Tyson. Puxa o dedo que você sente o quadríceps. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora é só subir o joelho. Abre um pouquinho o seu pé. Levanta seu braço. Estica o cotovelo. Gente, é melhor. Isso. E deixa lá. Cinco. Seis. Sete. Pontinha do dedo. Não esquece. Nove. Dez. Agora aproxima o braço para a flexão de tronco. E vai. Alonga. Olha pra cima. Olha pra cima. Não esquece. Pra alongar o peitoral também. Isso. O pescoço. E tenta não perder o joelho que tava alto lá atrás. Se tiver abaixando o joelho, então abaixa o corpo pra poder subir o joelho. É preferível o joelho alto. Isso, Isabel. Oito. Nove. Dez. Volta. Isso. Deita. Aí. Agora vocês vão segurar os dois pés no bumbum. Tá? Em decúbito ventral mesmo. Pegou lá os dois pés. Aperta no bumbum. Um. Só dez segundos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Com flexão de tronco. Sobe tudo. Joelho e tronco. Subiu. Um. Dois. Segura a pose. Não quero que abra as pernas. Depois eu vou abrir. Fecha. Isso. Fechadinho primeiro. Cinco. Seis. Fecha o joelho. Lavinia. Sete. Oito. Isso. Vai dificultar a flexão de tronco. Nove. Dez. Agora abre e projeta o tronco. Agora vai. O corpo lá pra trás. Puxa a cabeça pra cima. Abre os pés. E isso longe. Isso tá, Wilson. Longe e longe. Puxa a cabeça. Topo da cabeça, Léo. Topo da cabeça. Isso. Ótimo. Segura. Segura, gente. Não desiste. Nove. Dez. Agora relaxa devagar. Não desmonta. Isso. Aí. Isso. Beleza. Muito bom. Agora, gente. Essa daqui, ó. Vamos pra outra. Ó. Bem a ponta atrás. Pé mais na frente do joelho. Avança. Andedã. Bem andedã. E não esquece. Eu vou agora com a respiração. Quando eu inspiro, eu cresço. Quanto mais você cresce, o quadril até vai querer dar uma erguidinha. Mais vai alongar essa região aqui, ó. Mais alta aqui do adutor, ó. Essa região. E indo já pra cá, ó. Pro ilho de soas. Tá? Já vai alongar virilha, quadril, tudo junto. E também toda a cadeia de quadríceps. Mas é preciso fazer o trabalho invertido. Não empurrar o quadril pro chão pra descer. Mas empurrar pra frente, ó. E pra cima. Ó. Pra cima. Aí sim você vai ter amplitude. Vai alongar da maneira correta. Não deixa o pé também, ó. Virar. Nem muito assim que nem eu fiz. Nem um pouquinho. Deixa o seu pé bem na linha do seu joelho. Tá? E acha uma maneira do seu joelho não doer. Tá? Às vezes, gente. Precisa adaptar pra uma coisa mais viradinha assim por causa de dor. Aí nesse caso tudo bem, tá? Mas quem consegue fazer bem retinho, ó. O pé na linha do joelho. É o melhor. Pra alongar de maneira correta. Bem longitudinal. Esse. Essa cadeia muscular aqui importantíssima. Tá? Então, nós vamos ficar lá com três respirações, hein. E aí eu volto. Sento atrás. Aí eu estico meu pé. Sento atrás. E vou pôr a cabeça pra alongar aqui, ó. Redondinha. Segurando nos pés. No pé. Alonga no flex. Vinte segundos. Aí eu volto e repito mais uma vez. Três respirações. Arrumando tudo. Vou lá pra trás. Sento de novo. E ainda no flex. Mas daí não precisa ser aquela coluna reta, assim, encostando o barrilho, não. É tudo mesmo. Alonga a braça ou flex ali. E deixa relaxar um pouquinho essas costas, tá? Pra alongar, né? De uma maneira diferente. Sem esse, essa força toda. E aí troca de perna e faz o outro lado. Vamos lá? Vamos tentar uma consciência maior nesse movimento agora. Pra gente obter um resultado melhor. Isso. Um joelho tá na frente, o outro tá lá na meia ponta. Meia ponta atrás, tá, Thaleson? Isso. Aí. Põe o seu pé mais na frente ainda do joelho. Porque daí você vai ter uma projeção legal. Pode pôr o pé mais pra frente. E agora avança. Aí, coluna reta, vamos inspirar. Inspira. Solta o ar crescendo. Um. Dois. Subindo. Três. Avança, ó. Frente e cima. Pra frente e pra cima. Sete. Oito. Nove. Segura o sishí. Sem sair daí, outra respiração. Forte. E solta o ar. Um. Isso aí, Lavínia. Dois. Quadril pra cima. Três. Abdômen ajuda. Quatro. E cinco. Põe pra frente. Seis. Põe pra cima. Sete. Oito. Nove. Segura o sishí. Agora, terceira respiração. Mais forte. Sopra. Dois. Três. Quatro. Cresce, cresce. Cinco. Cresce, cresce. Seis. Cresce, cresce. Sete. Oito. Nove. Segura o sishí. Apertou bem? Agora, pode ir voltando devagarzinho até sentar lá atrás. Senta. Puxa o flex. E fica aí, alongando vinte segundos. Um. Alonga bem. Isso aí, a coluna. Tudo. Três. Quatro. Cinco. Isso aí, Lavínia. Seis. Meio redondinha mesmo. Pra alongar. Agora, abaixa a cabeça, tá? Isso. Bem redondinho. Isso. Relaxa os ombros. Vamos aí. E fica lá. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Beleza. Mais uma vez, gente. Vamos de novo. Mesma perna. Vai lá. Senão, depois não dá tempo de fazer o outro lado. Puxei pra frente. E um. Inspira. Solta. Dois. Três. Quatro. Crescendo. Cinco. Seis. Avança também, Isabel. Mais um pouquinho. Nove. Segura. Isso. O xixi. Agora, inspira de novo. Força nesse ar, gente. Dois. Três. Isso aí, tá, Alisson? Tá bem alto o movimento. Quadril alto. Sete. Oito. Nove. Segura o xixi. Terceira respiração. Força. E sopra. Isso, Léo. Três. Vai soprando o ar lá pra baixo. Cinco. Sem descer. Cresce o corpo. Oito. Nove. Segura a musculatura interna. Força, força, força. Não desiste. Relaxa. Agora, vamos lá pra trás. E alongamos a coluna. Naquele flex. Pra alongar um pouquinho atrás também. E fica aí. Cinco. Seis. Relaxa o pescoço. Nove. Solta bem o pescoço. Dez. Onze. Cai. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Ok? Vamos trocar? Trocou. Gente, o tempo que eu tenho, eu acho que não vai dar, tá? Mas nós vamos fazer as duas vezes, indo e voltando pra trás, tá bom? Então, se acabar a primeira, vocês fazem a segunda, tá? Então, projeta pra frente, inspira e solta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Segura o xixi. Inspira. E sopra. Um, dois, três. Vou acelerar a conta, tá? Seis, sete, oito, nove. Segura a musculatura interna, não esquece. Terceira vez. Inspira. E sopra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove. Segura o xixi. Vamos lá atrás. Vinte segundos, alongando coluna. Senta bem naquele pé que esticou. Um, dois, três, quatro. Se acabar, não me abandona, gente. Repete a segunda vez, tá? Cinco, seis, sete, oito, nove. Fica lá. Dez, onze. Solta o pescoço. Doze, treze, quatorze. Cinco. Dez, onze. Obrigado.